Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é Rafael Madeira, azulejista daqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu tinha avisado vocês, eu ia fazer um vídeo para falar a respeito disso aqui, ó. 45 graus, em revestimento rústico, tijolinho rústico, junta seca, certo? Olha aí, ainda vai um acabamento aqui, vai passar a resina e depois eu vou tentar passar uma massa nessas juntas. E a dúvida do pessoal é como que faz o corte, porque o disco não tem um tamanho exato para já tirar o corte em 45, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou gravar aqui, vou pedir para o rapaz gravar e mostrar a vocês como que eu faço esse corte. Esse vídeo é só para falar a respeito do corte, certo? É um pouquinho complicado, beleza? Depois eu vou postar outro vídeo para ensinar a fazer a colagem, tem que reforçar essas quinas aqui, não é só colar um com o outro. Tem que ter um certo reforço, entendeu? Porque é frágil, é um material poroso, que esfarela na mão, certo? Vou gravar agora e aí você vai acompanhando aí, espero que você entenda o que eu estou tentando te passar e aprenda alguma coisa, beleza? Bora para o vídeo. Olha, o problema para você cortar é a questão do disco, entendeu? Por quê? Ó, filmar de perto para você ver, ó. O disco, ele não alcança um corte para tirar esse pedaço aqui já de imediato. Então você tem que cortar, certo? Fazer o corte do 45 e aí depois retirar esse pedacinho aqui. Eu vou passar para você a dica, o jeito que eu faço, acredito que tem outros profissionais que podem fazer de outra maneira que também dá certo. Se você já fez isso, de outra forma e deu certo, deixa a dica para nós aqui. O canal é para compartilhar conhecimento e ajudar. Não estou aqui falando que sou melhor que ninguém, beleza? Seguinte, vou cortar agora, vou filmar e mostrar a você o jeito que eu faço, tá bom? Se te ajudar, fique contente. Bora lá! O disco que eu estou utilizando para fazer esse trabalho é um disco da Starfare, um disco ultra fino. Esse disco, ele é bem fininho e oferece um acabamento legal, certo? Bom, o certo mesmo é você selecionar. Não pegue qualquer tipo de tijolo. Verifique se ele não tem nenhum defeito, se ele não está com ondulação. Se ele estiver bem plano no esquadro, legal, pode utilizar ele. O corte inicial é simples. É um corte comum, de 45 graus. Você vai aprofundar o máximo que você consegue utilizando a serra mármore. Agora vem a segunda parte. Depois de ter feito esse corte, eu vou cortar seguindo o alinhamento que eu já fiz ali, aprofundando um pouco mais. Assim eu vou conseguir fazer nos dois lados e destacar retirando o meu 45 graus no tijolo junto à seca. Só que tem um macete, olha o jeito que eu virei. Sempre trabalhando com a postura certa, para não se machucar e conseguir fazer um recorte bacana. Depois de ter feito isso, você consegue observar como ficou bem fácil de retirar o 45 graus. E aí você puxa e sai inteiro, certo? É isso aí. Bom, tá aqui o corte, ó. Nem sempre você vai conseguir tirar ele de primeira. Às vezes... Deixa eu pegar um pedaço aqui para você ver. Mostrar que é certo, viu? Não adianta eu ficar iludindo, falando que assim sempre dá certo. Às vezes você tem que dar uns taiozinhos, ó. Tá vendo? Você tem que cortar nesse sentido também para conseguir retirar. Ah, tá pronto o acabamento? Agora é só colar isso aqui, né? Não, fica com uma certa espessura, tá vendo? Vou tentar mostrar, ó. Fica um pouquinho grosso. É aí que você vai usar lixa. Vai ser um trabalho mais manual. Uma lixa 80, ó. Você usa lixa 80, manual, você vai passando e ajusta a quina, certo? Só para reforçar um pouquinho mais, ó. Esse daqui eu passei a lixa, tá vendo? A quina tá bem viva. Esse daqui eu ainda não passei a lixa. Então ficou bem grosso. Quando você chega com o disco bem próximo dessa parte aqui que é a estampa dele, corre o risco de estourar. Por isso que é bom trabalhar com a lixa aqui, ó. Deixar fininho. Por conta disso você oferece um acabamento mais caprichado, entendeu? Isso aí. Certo? Não tem tanto segredo. Faz com calma que dá tudo certo. Espero você no próximo vídeo. Eu vou ensinar a colar e reforçar essa quina aqui. Não pode ser feito de qualquer jeito, tá bom? Forte abraço aí do Azulejista e até o próximo vídeo. Agradeço a você que está acompanhando o meu canal. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo tempo, amigo. Se inscreva e me acompanhe também no Instagram. Deixe seu joinha e o seu comentário. Tamo junto. Tchau. Tchau.